Noite de Paz Cantam os anjos canções de louvor Cantam pastores um hino de amor Brilha a estrela da paz Brilha a estrela da paz Noite de Paz Noite de Luz Em Belém nasceu Jesus Cantam os anjos canções de louvor Cantam pastores um hino de amor Brilha a estrela da paz Brilha a estrela da paz Cantam os anjos canções de louvor Cantam pastores um hino de amor Brilha a estrela da paz 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 Legenda Adriana Zanotto